Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camilla The Monkey e o vídeo de hoje vai ser comparando algumas makes que eu separei aqui que eu achei elas bem similares, a gente vai colocar a prova aqui no meu rosto se realmente elas são parecidas ou não. Bora lá? Já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas porque eu não tenho nenhum produtinho pra comparar um com o outro, então já adiantei. Lembrando que todos os produtos que eu utilizo com vocês aqui nos tutoriais estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje eu vou começar fazendo os olhos primeiro, então eu já apliquei aqui o meu fixador de sombras que é o corretivo da Nath Capelo de sempre. E eu separei duas paletinhas que vocês mesmos me pediram, né, pra eu fazer essa comparação que é a paleta BT Transition da Bruna Tavares e a paleta Beautiful Trick da SP Colors, essa daqui é na versão A. Vou colocar primeiro as paletas lado a lado pra gente analisar as cores. Aqui desse lado, então, temos a paleta da Bruna e desse lado aqui a da SP Colors. A paleta da Bruna vem 10 opções de cores, a da SP Colors 16. A gente olhando aqui a cartela de cores de cada paleta, a gente vê que as paletas têm algumas diferenças. A da SP Colors a gente tem tom de preto, tom pra iluminar, é opaco. Temos algum outro tom aqui com brilhinhos que agora eu não lembro qual que é, mas tem. Além desse daqui tem um outro. E a paleta da Bruna Tavares não tem, é mais predominantemente tons de marrons. Porém, tem alguns tons de marrom olhando aqui, ó, que eles são sim parecidos. E aí eu vou testar no olho cada lado pra gente ver se realmente parece ou não. Desse lado aqui eu vou utilizar a paleta da Bruna Tavares. Eu vou começar com esse tom aqui, mais alaranjado. Pincel P10 da Macrylan, eu vou começar aplicando esse tomzinho aqui na minha pálpebra fixa, fazendo uma marcaçãozinha, com batidinhas. E aqui eu vou começar fazendo como se fosse um Czinho, dando batidinhas. E depois que eu fiz esse C, eu vou puxar, ó. Eu vou fazer como se fosse um triângulo, puxando desse C. Eu quero esse olho mais alongado, mas eu quero uma estrutura um pouquinho mais diferente. Vou tirar aqui o excesso de produto do meu pincel. E vou vir nesse tom aqui, o mais clarinho da paleta. Com esse tom eu vou posicionar o pincel bem na bordinha, desse tom mais alaranjado. E com o movimento de vai e vem, a gente vai começar a esfumar. E aí eu vou começar a trazer essa corzinha mais clara aqui, ó. Pro início do olho, bem na região da pálpebra fixa. Aqui nesse passo é como se a gente estivesse criando uma nova pálpebra, né. Um novo formato de côncavo, já que o meu olho, eu tenho olho gordinho. Então, ó, fazer isso daqui ajuda muito a dar essa impressão de olho maior e menos inchado. Vou aqui então esfumando o movimento de vai e vem. Agora, com o pincel P13, eu vou pegar a sombra mais escura da paleta, que é essa daqui, o marrom bem fechado. E vou depositar ele aqui, ó, no cantinho externo. Um pouquinho antes de onde eu apliquei o primeiro tom de marrom. Eu venho dando batidinhas. Eu vou subir com esse tom até ele se encontrar aqui, ó, com esse marrom mais alaranjado. Se você tiver dificuldade de saber até onde você tem que ir, relaxa os seus olhos. Faz aqui, ó, uma marcaçãozinha. E aí você já sabe que é até ali que você tem que ir. Feito isso, eu vou pegar o mesmo pincel e vou começar a esfumar no formato de V, ó. Com o movimento de vai e vem, fazendo um V, pra acompanhar aqui o desenho do olho que eu tô criando. Volto com o pincel P10 da Macrylan e um pouquinho desse marrom mais alaranjado. Posiciono bem na bordinha desse marrom mais escuro. E esse tom, ele vai me ajudar com essa transição aqui final. Agora eu vou dar acabamento aqui no esfumado com pó. Na verdade eu vou utilizar essa base em pó da Shiglam, que eu tô adorando ela pra isso. Pincel A26 da Macrylan. Vou vir bem na bordinha do esfumado. E com movimentos de vai e vem, a gente vai deixando ele aqui, ó, menos marcado no finalzinho. Vou deixar esse olho por enquanto assim. Vou agora para o outro lado. Vou usar o mesmo tipo de pincel, mas esse daqui é outro, tá? Eu tenho mais de um desse formato aqui. Vou começar com essa corzinha aqui da paleta da SP Colors, que eu achei a mais próxima. Esse daqui, ele parece também ser alaranjado, mas ele puxa bem mais pro marrom do que esse daqui. E vou fazer o mesmo esquema. Vou começar depositando esse tonzinho aqui, ó, acima do côncavo, bem na pálpebra fixa. Dando batidinhas. Vou fazer aqui o Czinho. E aqui eu já consigo ver uma diferença. Esse tom da paleta da SP Colors é um pouquinho mais puxado pro tom de tijolo, um pouco mais avermelhado do que a da paleta da Bruna. Mas é um tom muito bonito. Inclusive, eu amo esses tons de marrons avermelhados, que eu acho que tá dando pra ver na câmera. Ele realça bastante quem tem olho verde, por causa do contraste. Vou puxar aqui, ó, assim como eu fiz do outro lado. Vou tirar aqui o excesso de produto do pincel. Vou pegar esse tom aqui da paleta da SP Colors, que é o mais se aproxima do outro tom que eu utilizei. E vou fazer o mesmo processo, que é esfumar as bordas desse tom aqui de marrom mais avermelhado. Agora, com outro pincel P13 da Macrylan, limpo, eu vou vir nesse tom de marrom aqui, que é o marrom mais escuro da paleta da SP Colors. E vou aplicar aqui, ó, naquele mesmo processo, dando batidinhas, até chegar aqui, ó, de encontro com a sombra mais avermelhada. Vou voltar com o pincel P10 da Macrylan e a sombra mais avermelhada. E vou vir aqui, ó, esfumando a bordinha desse tom de marrom. E vou vir agora, dando acabamento com o mesmo pó da Shiglam. Ficou assim. Até agora, a principal diferença que eu vi foi no tom do marrom alaranjado, que o da Bruna puxa mais pro laranja, do SP Colors é um pouco mais pro avermelhado. A sombra clarinha eu achei bem parecida as duas. Eu vou até fazer aqui um swatch nos dedos pra vocês verem. Essa daqui é a da paleta da SP Colors e essa daqui é a da Bruna Tavares, o tom mais claro. É bem, bem assim, pequena a diferença entre elas, ó. O marrom mais escuro eu achei bem parecido dos dois lados. No entanto, o da Bruna eu achei ele mais fácil de esfumar e fazer ele entrar no esfumado do que o da SP Colors. O da SP Colors me deu um pouquinho mais de trabalho. E eu senti também que o da SP Colors assombra esfarela bem mais do que o da Bruna. Agora eu vou pegar aqui, ó, o pincel que tá sujo do corretivo. Vou dar batidinhas aqui no marrom também. Pra gente já ajudar aqui, ó, na transição de cores. Vou vir com o pincel sujo de sombra e vou dar aqui, ó, leves arrastadinhas. Só pra gente não deixar esse marrom escuro tão marcado. E agora eu vou comparar nos olhos. É esses dois produtinhos aqui. Um é da Melu e o outro é da Ruby Rose. Ambos são iluminadores cremosos, né? Meio híbrido entre o cremoso e o pó. Mas mais pro cremoso. Esse daqui da Melu é na cor 01. E ele fala que ele é dois em um. Sombra e iluminador. Ó, ele afunda aqui quando a gente bota o dedo. Essa cor em específico é um tonzinho de dourado belíssimo. E esse daqui é o iluminador compacto da Ruby Rose. Esse daqui é a cor HL70, que também tem esse tom de dourado. Ele também afunda. É bem macio e, ó, são bem parecidos. Vamos ver nos olhos como vai ficar. Antes de aplicar esses produtos que são mais cremosinhos, como eu tenho a pálpebra gordinha, eu gosto sempre de dar aqui primeiro batidinhas pra deixar essa região bem lisinha. E selar com um pouquinho de pó. O mesmo pó que eu utilizei pra dar acabamento, eu venho aqui, ó, e aplico um pouquinho do pó pra garantir que esse produto não vai acumular ao longo do uso. Desse lado aqui, então, eu vou aplicar o da Ruby Rose. Vou vir com o dedo mesmo, que eu acho que é a melhor forma de fazer a aplicação desse produto. E eu puxo ele bem pra fora, bem aqui acima do meu tom de marrom, que é pra ele aparecer quando a gente tiver com os olhos relaxados, ó. Ó, ficou assim. Ficou bonito, mas eu acho que pode brilhar mais, sabe? Eu prefiro ele mais como iluminador. Achei que como sombra não ficou tão brilhante. Ficou brilhante! Mas assim, nível Camila, precisaria de um brilhinho a mais. Vamos agora então para o outro lado, que é a sombra da Melu. Peguei aqui com o dedo e vou aplicar da mesma forma. A da Melu, eu já vejo muito mais a partícula de glitter, ó. Será que tá conseguindo aparecer aí pra vocês? Bem mais bonito nos olhos do que o iluminador. Eu não sei se tá aparecendo, mas o da Melu tem bem mais partícula de glitter. E eu sinto que ele tem menos fundo de cor do que o da Ruby Rose. O da Ruby Rose eu já senti que não ficou tão brilhante como o da Melu. Eles são parecidos, mas esse acabamento com mais glitter da Melu me faz gostar mais dele do que o da Ruby Rose. Eu acho que o da Ruby Rose realmente serve mais como iluminador e não como sombra. Eu fiz o teste aqui só pra gente ver a diferença nos olhos. Mas de fato, esse aqui é melhor como iluminador. E o da Melu, se você gosta de iluminador com glitter, você vai gostar desse daqui. Mas como sombra, ele fica muito mais brilhante e mais bonito. Vou colar aqui os cílios postiços e já volto pra gente comparar produtos de pele. Voltei com os olhos prontos e pra quem gosta de saber aqui os cílios que eu uso, hoje eu usei esse modelinho aqui, ó, o 3DX16. Eu amo ele, meu tá acabando, já vou comprar outro. E eu compro ele sempre na Shopee. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram comprar. De base, eu vou fazer uma comparação de base que uma inscrita, ela comentou. E aí eu achei que seria interessante trazer pra cá. Que é a base da Contém 1 Grama, a base segundo a pele, que tem acabamento semi-mate, Velvet, versus a base Luxury da Face Beautiful. As duas tem uma proposta bem parecida. Ambas são fluidas, então quando você agita aqui, ó, você escuta o barulhinho delas. Tem essa coisa de ser um efeito mais natural, um acabamento que não seja tão matte e do mais. Realmente, pra aquele efeito, assim, mais natural na pele. Ambas você tem que agitar bem, porque elas são bem fluidas, bem líquidas. A minha base da Contém 1 Grama tá na cor errada pra mim, como eu já falei pra vocês no vídeo, testando esses e os outros lançamentos da marca. Essa aqui é a cor 30, meu tom ideal. Tenho quase certeza que seria o 20, então eu vou ter que corrigir ela aqui. A cor da base Luxury da Face Beautiful é a cor L01, que fica o meu tom certinho. Peguei aqui o meu corretor de base da Dalla, que eu adoro utilizar ele pra clarear a base. Vou colocar a base aqui, ó, no dorso da minha mão. E vou pingar um pouquinho aqui do corretor, tá? Pra dar uma leve clareada aqui na base. Vou misturar aqui, ó. Misturei. Ó, ficou um pouquinho mais clarinha. E eu vou distribuir ela aqui. E vou vir espalhando ela aqui nessa metade do rosto com o pincel. Eu gostei muito, assim, dessa base da Contém 1 Grama. Tô usando ela bastante. É só mesmo essa questão da cor, né, que eu tenho que dar essa corrigida. Pra poder ficar do meu tom certo, senão ela fica muito escura pra mim. Base aplicada do outro lado, então. Eu vou vir aqui, ó, com a da Face Beautiful. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui no dorso da minha mão. Vou só limpar aqui pra tirar da Contém 1 Grama. E eu esqueci de falar, gente, mas eu já hidratei a minha pele, tá? Eu não mostrei hidratante porque eu não comparei aqui nenhum. Eu podia ter comparado da Embryolise versus da Salve, né? Porque eu acho eles parecidos. Mas eu me esqueci. Fica pra um próximo vídeo, tá bom? Coloquei aqui, ó, a base no dorso da minha mão. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui com o pincel. E vou vir aplicando ela aqui no meu rosto, desse lado. Base aplicada. Lembrando que eu não utilizo a base aqui na região da minha olheira. Porque eu deixo essa região reservadinha pro corretivo. Pra evitar acúmulo de produto e deixar essa região feia. Mas eu vou aproximar pra vocês verem. Ó, abaixei bem as luzes. Desse lado aqui, então, base da Contém 1 Grama. Desse lado aqui, a da Face Beautiful. Eu achei elas bem parecidas. Acho que a da Face Beautiful tem um pouquinho mais de cobertura do que a da Contém 1 Grama. E ambas tem esse efeito natural. Mas a da Face Beautiful, eu sinto ela um pouquinho mais mate do que a da Contém 1 Grama. A da Contém 1 Grama, realmente, é naquela pegada um pouco mais acetinada. A da Face Beautiful, ela dá uma secadinha. Mas nada demais. Não é aquele mate que fica muito seco e sai marcando tudo. É um mate bem confortável. Até pra mim, que tem o pele seca, ele fica bem legal de utilizar. Mas ó, olhando assim, eu achei bem parecido. O que vocês acharam? De corretivo, eu vou comparar aqui o corretivo líquido da Tracta, a versão hidratante, versus o corretivo High Coverage da Shiglam, que tem o pincelzinho aqui no aplicador. Eu, quando testei esse produto, lembrei muito do corretivo da Tracta, que tem essa pegada de ser de altíssima cobertura. Então, pouco produto já dá aqui conta do recado. Porém, ele é mais hidratante, ele não é seco. E o da Shiglam é bem nessa pegada. Então, vou começar aplicando aqui o da Shiglam. Vou colocar aqui, ó, no dorso da minha mão, pra evitar acúmulo de produto. Vou pegar aqui, ó, com o pincel. E vou vir aqui espalhando, dando batidinhas. E eu sempre me surpreendo quando eu uso esse corretivo, como que com pouco produto você consegue, assim, uma cobertura impecável. Nesse lado aqui, eu vou aplicar, então, o corretivo da Tracta, que é um corretivo que eu gosto muito. Só o cheiro dele, que não me agrada tanto. É um cheiro de pomada, sabe? Mas ele também, assim, é um corretivo que você usa pouco produto, ele dá um acabamento incrível, e não é aquele corretivo super seco. Então, quem tem linhas usando pouco produto, ele dá conta do recado. Abaixei bem as luzes novamente, e, ó, acho que estão conseguindo ver. Ambos deixam esse aspecto que reflete a luz, com um acabamento mais hidratante. A única diferença que eu tô vendo aqui em relação à cor. O da Tracta é um pouquinho mais claro do que a cor Fer da Shiglam, que é a cor que eu uso pra corrigir bem. Mas, ó, o acabamento é bem parecido. De bronzer, eu vou comparar o contorno, né, barra bronze em chique da Mariana Saad, o Contour Stick, versus o contorno cremoso facial da Tracta. Eu sei que as cores dele não são iguais, tá? Esse daqui da Tracta, o meu é na cor claro, que é um tom bem clarinho de fato. Ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem o da Tracta. E o da Mari Saad, que eu tenho na cor caramel, ó. Vocês conseguem ver que ele é mais escuro. Mas eu acho que esfumado na pele, talvez, eles sejam bem similares. Vamos colocar aqui a prova. Esse da Mari Saad, eu acho ele mais difícil de esfumar do que o da Tracta. O da Tracta é muito fácil, você pode até aplicar direto. Esse daqui, da Mari Saad, eu prefiro pegar com o pincel e vir aplicando, esfumando na pele. Porque eu sinto que se eu não fizer isso, se eu vier fazendo as linhas aqui, ó, tô pegando com o pincel, é, eu sinto que ele abre, ele mancha demais. Então, eu vou vir aqui, ó, com o pincel desse lado aqui, aplicando o da Mari Saad. Essa cor em específico, ela promete ser mais fria. No meu tom de pele, ele fica mais pro neutro indo pro quente, tá? Não fica frio, não. Ó, com o pincel, ele fica bem legal na pele. Não abre, não mancha. E como eu falei, em mim, fica um tom mais puxado ali pro quente. Do outro lado, então, eu vou vir aplicando o da Tracta, ó. Vou pegar, fazer a mesma coisa que eu fiz com o da Mari Saad. Vou vir aqui, aplicando nas laterais, sempre dando batidinhas. E, ó, como eu falei, o da Tracta, comparado com o da Mari Saad, ele fica mais quente, porque ele, de fato, tem o subtom bem quente, tá? O da Mari Saad fica um pouquinho mais indo pro neutro, quando comparado com o da Tracta, mas eu já usei ele sozinho, ele puxa mais um pouquinho pro quente no meu tom de pele. Mas, ó, eu achei que o acabamento fica bem parecido. O da Tracta, na minha opinião, ele sai na frente por ele ser mais barato que o da Mari Saad e ser mais fácil de esfumar e de trabalhar com ele. O da Mari Saad tem que ter ali os macetes pra poder ele funcionar e não abrir na pele. De blush, eu vou comparar na pele. Eu já fiz a comparação com o Swatch, mas hoje vamos ver na pele qual vai ser as semelhanças e as diferenças. Do blush da Oceane, coleção Edition Glossy Blush, que eu amo. E o blush Rose Glow da Uni Makeup. O da Uni Makeup é na cor C01, o da Oceane Edition é a cor Rose Gold, que, na verdade, é o tom único, né? Por enquanto, eles não têm mais outros tons além desse. Olhando assim, parecem ser bem similares, né? Desse lado aqui, vamos então aplicar o da Dona Oceane. O da Oceane, eu já sinto uma diferença na textura do produto. Ambos são em pó, tá? Mas o da Oceane, quando você vai pegar o pincel, você vê uma leve maciez, assim. A fórmula é naquela pegada meio amanteigada, sabe? E, ó, ele é um blush bem cintilante. Aquele acabamento bem iluminado, que vocês sabem que eu amo na pele, pra mim. Eu acho que fica muito lindo. Ele tem, de fato, um tom meio rosado, bem Rose Gold, com partículas de glitter, né? De brilho bem fininha, dourada. É muito bonito o acabamento dele na pele. Em mim, entretanto, eu sinto que ele fica um pouquinho, assim, bem no limite de estar um pouco escuro demais pro meu tom de pele. Mas esfumando bem, depois vem o iluminador, e tira boa parte do blush, porque você sabe que eu peso a mão, porque eu amo iluminador. Então, assim, pra mim, tá bem bonito. Vou pegar aqui outro pincelzinho igual, limpo, e vamos aplicar desse lado o da Unimeca, que é bem mais barato que o da Oceane, né? Então, só daí, já conta pontos. Vou vir aplicando aqui, da mesma forma. E o da Uni, ambos são bem iluminados, mas o da Uni, assim que eu aplico, já vem o brilho dourado. A cintilância dourada. O da Oceane também tem, mas ele demora um pouquinho mais pra aparecer do que o da Uni. Gente, olhando aqui no espelho, a única diferença que eu tô vendo é que o da Uni é mais iluminado do que o da Oceane. Os dois não têm aquela partícula de brilho grossa, tá? É uma coisa bem fininha, mas o da Uni, ele é mais iluminado do que o da Oceane. Tirando isso, na minha pele, ó, desse lado aqui, Uni Makeup, desse lado, Oceane. Não ficou parecido? É coisa da minha cabeça. Eu acho que ficou muito parecido, tá? Aqui no nariz, eu vou aplicar o da Uni, na ponte do nariz, vocês sabem que eu gosto de fazer isso. O da Uni, ele parece que já vem com um iluminador junto, de tão cintilante que ele deixa. Eu adoro, mas olha, eu acho que o da Uni ficou mais bonito que o da Oceane, viu? Eu estou chocada. Bom, vamos agora para o iluminador. Eu separei aqui dois iluminadores que vocês falam muito sobre essa comparação, que é o Chromazone da SheGlam, que é aquele iluminador que reflete dourado, reflete rosado, e o iluminador da paleta BT Cupid da Bruna Tavares, tá? Eu confesso que eu gosto muito dos dois, eu uso muito os dois. O da Bruna tem esse problema de conforme o tempo fica aqui o Rod Pen, né? Que nada mais é do que a camada de cima fica meio dura, né? E você tem que raspar para sair. Tirando isso, eu amo esse iluminador, uso muito, dá até para ver aqui, ó, que já está aparecendo o fundinho. E o da SheGlam, ele tem essa pegada de brilhar meio verde, meio rosa, meio dourado, ó. Mas eu acho que o rosa sobressai mais. Vamos comparar aqui. Desse lado, eu vou aplicar o da SheGlam, o Chromazone. Ai, gente, esses iluminadores diferentões, eles me pegam de um jeito, ó, ele é muito lindo, muito lindo, partícula bem fininha de brilho, não marca textura. Ai, eu sou suspeita para falar porque eu amo demais esse iluminador aqui. Espero que a SheGlam não tire de linha porque ele é perfeito, gente. Olha isso. Tudo bem que a maquiagem está em tons mais quentes, mas eu acho que esse tom de rosa do da SheGlam não é tão frio assim porque ele também reflete meio dourado, meio esverdeado, dependendo de onde bate a luz, mas, ó, é muito lindo. Acabei de lembrar que não era para ter aplicado o iluminador agora, para ter aplicado depois do pó, mas, enfim, gente, depois eu retoco então o iluminador, mas, olha isso. Ele é muito lindo, fala sério. Vamos agora para esse lado aqui onde eu vou utilizar o da Bruna e aí, aquilo que eu falei, tem que esfregar bem o pincel aqui, ó, para tirar essa camadinha, que às vezes fica acumulada nesse iluminador e vou aplicar aqui, ó, desse lado e ele também é muito bonito. Muito bonito. Vou aplicar aqui no nariz, ó, o da Bruna e aqui no queixo também vou aplicar o de BT e, ó, gente, o da Bruna e o da SheGlam. Aqui no espelho, a única diferença que eu vejo é que o da Bruna ele reflete rosa. O da SheGlam, dependendo de onde bate a luz aqui, ele fica meio rosa, meio esverdeado, meio dourado, porque é a proposta dele ser multicromático, né? O da Bruna tem essa pegada de refletir mais o rosa. Fica bem parecido. O da Bruna também é bem fininho, não marca textura na pele. O da SheGlam eu vejo aqui que comparando assim minuciosamente o da SheGlam tem um pouquinho mais de partícula de glitter que o da Bruna, mas nada grosseiro, não fica grosseiro na pele. Gente, eu achei bem parecido, ó, não sei vocês, mas achei bem parecido. É uma opção comprar o da SheGlam caso você só esteja interessada no iluminador dessa paleta. Você não gosta de blush assim mais rosa nessa pegada aqui, mas você quer o iluminador. Compre o da SheGlam que aí você vai ter o iluminador, ó, bem parecido. De pó, eu vou comparar o pó da linha Velvet da Contém o Grama que é lançamento versus o No Color Powder da RCMA. Esse pó aqui é um pó importado. Ele é muito, muito bom. Muitos maquiadores profissionais aí que caso estejam me assistindo vão concordar comigo. Ele é muito bom. Ele vem bastante produto. Eu usava muito ele na época que eu fazia maquiagem pra fora. Ele hoje em dia tá bem mais caro que quando eu comprei eu fui pesquisar aí no Mercado Livre que é onde eu achava ele e ainda tá vendendo acho que tá uns 189. Quando eu comprei era cento e pouquinho não era tão caro assim. Mas enfim, é um produto importado não é de fácil acesso. O Contém o Grama né, é um produto nacional. Vamos então comparar. Vou começar com o da Contém o Grama da linha Velvet. Vocês me falaram muito no vídeo onde eu testei o pó pela primeira vez que ele é um pó que não é pra usar com esponjinha. Eu falei isso no vídeo, tá? Algumas pessoas acho que não viu o vídeo todo. O que é normal às vezes a pessoa para pra comentar e não vê o vídeo até o final. Mas eu falo isso no vídeo que de fato deve ser um pó pra ser utilizado com o pincel não é um pó pra ser utilizado com esponjinha. A Julia Petit fez um vídeo depois do vídeo que eu postei ensinando como que usa. Eu acho que deveria colocar isso na embalagem porque ela fala nesse vídeo que esse pó ele é um pó de finalização. Ele não é um pó translúcido e não é um pó de bake. Só que aqui na embalagem gente aqui atrás tá escrito pó velvet invisiblur translúcido então eu acho que no cartucho da embalagem deveria tá escrito que tem que usar com o pincel e tudo mais pra ele não estourar. Vou vir aqui ó tirando o excesso de produto das minhas linhas como eu sempre faço peguei o pó com o pincel ó estão vendo tem pouco produto e eu vou vir aqui selando essa região do olho dando batidinhas depois que eu selo eu venho varrendo bem aqui essa região polindo bem tem que fazer isso senão esse pó quando tem um grama estoura no flash mesmo você aplicando com o pincel então aplicou com batidinhas depois ó vem varrendo tá pode até pegar um pincel limpo pra fazer isso outro pincel pra garantir que não vai estourar no flash vou colocar o da RCMA aqui na tampinha o ruim dessa embalagem da RCMA é que parece coisa de tempero né é bem ruim de tirar o pó mas enfim vou fazer o mesmo processo aqui ó de tirar o produto das linhas peguei aqui ó com o pincel também e vou vir aqui selando a pele aproximei pra vocês verem então desse lado aqui temos o da contém o grama e desse lado o da RCMA o que que eu tô reparando aqui o da contém o grama deixa mais opaco do que o da RCMA o pó da contém o grama é um pó bem seco eu já já reparei isso nele tô usando ele direto pra testar bem ele é um pó muito seco então se você tem essa região aqui mais seca ele vai marcar a textura as linhas aqui da sua região tá o da RCMA eu já não acho ele tão seco ele é um pó branco sem cor igualzinho o da contém o grama da linha velvet mas ele ó tô até passando mais aqui pra vocês verem o acabamento dele não fica tão seco quanto o da contém o grama o da contém o grama eu sinto que quando eu aplico ele tira um pouco da cobertura do corretivo não sei se tá aparecendo aí na tela aqui ao vivo eu tô vendo esse lado aqui tá um pouco mais corrigido do que esse porque o da RCMA não faz isso mas no geral são pós bem parecidos tá eu falei isso no vídeo testando esses pós que eu achei ele bem parecido com o da RCMA o da RCMA ele não estoura no flash o da contém o grama se você pesar a mão ele vai estourar então pó branco no geral gente esses pós translúcidos sem cor branco eu não confio de utilizar quando eu vou pra algum evento que tenha flash ou algo do tipo tá que eu sei que fotógrafo vai tirar foto com flash e tudo mais prefiro mil vezes utilizar o pozinho com um leve fundinho de cor ou então utilizar esse pó e vir com um pozinho compacto bem de leve por cima pra garantir que não vai estourar no flash tá pro dia a dia principalmente se você tem pele oleosa você vai amar esse pó é da contém o grama ou da RCMA também o da RCMA não é tão secão quanto o da contém o grama mas pra pele oleosa que não tem tantas linhas vai curtir bastante o pó velvet da contém o grama vou terminar de selar a pele aqui ó em cada lado outra coisa que eu percebi gente diferença o pó da contém o grama ele é mais fino que o da RCMA o da RCMA já é um pó bem fino tá mas o da contém o grama consegue ser mais fino só de você pegar nele já sai voando pra tudo quanto é lado ele é muito fino e ele dá uma leve oxidada onde você aplica ele então desse lado aqui eu já tô vendo um pouquinho mais escuro do que desse lado onde eu apliquei o pó da RCMA porque esse pó da contém o grama ele faz isso não é algo assim nossa não consigo utilizar o pó mas ele dá tá então é algo também pra ser considerado gente acabou não gravando a parte de baixo dos olhos que eu fiz mas eu só peguei a sombra alaranjada da paleta da Bruna apliquei aqui a mesma sombra da paleta da SP Colors apliquei aqui desse lado apliquei lápis nude da Melu não tenho nenhum lápis igual porque esse tom aqui de nude da Melu é um tom mais quente inclusive eu tô amando ele então não tenho nenhum parecido inclusive me conta nos comentários se vocês verem algum parecido eu tô amando esse lápis aqui e só vim com um pozinho da Shiglen dando acabamento aqui na parte abaixo dos olhos por último batom eu peguei aqui o batom da Mahave da linha Comfort que é a cor damasco que é um tom de laranja queimado assim maravilhoso e o da Nina Secret da linha Skinny Matte essa aqui é a cor Ambar Tulipa tá? pra gente comparar pra ver se é parecido ou não eu vou aplicar então metade de um lado metade do outro pra gente ver desse lado aqui vou aplicar o da Nina ó ele é um tom de laranja queimado que eu acho que fica lindíssimo desse lado então temos aqui o da Nina ele é um tom como eu falei né bem quente pra quem gosta ele é maravilhoso e conforme ele vai secando ele vai dando uma leve fechadinha mas ele é muito lindo desse outro lado vou aplicar o damasco da Mahave que eu uso esse batom gente desde a época que ele foi lançado em outra embalagem essa aqui é a embalagem nova dele eu amo esse batom vou aplicar ele aqui make finalizada gente coloquei aqui uma argolona que eu acho que combinou bastante com essa make esse penteado eu adoro argola grande tá? quanto maior melhor então assim é bem exagerada mas é bem o meu estilo vou aproximar bem pra gente ver aqui as comparações abaixei bem as luzes pra vocês verem questão da pele gente olhando aqui no espelho diferença muito sutil em relação a base e o corretivo nem parece que eu utilizei base corretivos diferentes a única coisa que eu mais vejo diferença em relação ao pó desse lado aqui eu sinto que tá refletindo menos luz do que desse lado mas porque como eu falei o pó da Contém 1g o Velvet ele é um pouco mais seco que o da RCMA então desse lado aqui eu vejo refletindo um pouco mais de luz do que desse lado mas ambos os lados foram selados e estão bem assim sequinhos o iluminador como eu falei ele é bem parecido com o da Bruna Tavares o da She Glam ambos são lindos os blushes eu achei que ficou bem parecido mesmo em relação aos olhos a diferença também eu achei bem mínima como eu falei os tons da SP Colos os que eu utilizei o alaranjado é mais avermelhado do que o alaranjado da Bruna o marrom mais escuro eu achei bem parecido o tom só achei o da SP Colos um pouquinho mais difícil de trabalhar ele não é ruim de trabalhar mas em comparação com o da Bruna o da Bruna eu sinto um pouco mais de facilidade foi um pouco mais rápido sabe mas tirando isso gente e claro o iluminador que eu gostei muito mais do lado da Melu do que o da Ruby Rose que o da Melu brilha bem mais o da Ruby Rose ficou uma coisa mais singela e eu acho que ele já está aqui querendo acumular o da Melu já não está então nos olhos eu escolheria utilizar o da Melu e o Ruby Rose mas como iluminador mesmo mas os olhos olhando assim está bem parecido o que vocês acharam gente e o batom que tem uma leve diferença que é o da Nina ele fica um pouquinho mais fechado que o da Mahave mas o tom ó é muito parecido gente é aquele laranja quase indo para o vermelho ele é mais queimado mais fechado muito lindo muito chique é o da Nina um pouquinho mais fechado mas é pouca coisa ó de boca fechada assim a diferença é bem pouquinha vai e esse foi o vídeo comparando maquiagens que eu achei que são parecidas eu espero muito que vocês tenham gostado já deixa aqui para mim nos comentários se vocês querem uma parte 2 me indiquem produtos que vocês acham que são parecidos se eu tiver aqui eu vou fazer a parte 2 com a comparação utilizando eles e se você ainda não for inscrito no canal se inscreva deixe seu like isso me ajuda e muito e vá lá me seguir no Instagram arroba Camila de mãe que eu sempre aviso por lá quando sai vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau